Fala aí galera, beleza? BHM Play trazendo mais uma Unbox aqui pro canal galera E dessa vez é uma Unbox exclusivamente enviado pela Betas Game Group E é isso mesmo galera, o próprio tá aqui na minha mão galera Dia 29 do 9 foi confirmado que o jogo 171 estaria disponível em todas as plataformas galera Isso não é incrível? E dia 29 confirmou que ia ter pra Xbox One, Series X e Playstation 4 E o Nintendo Switch também galera E lembrando que quando eu vi aquilo eu falei, meu Deus do céu Eu quero já garantir minha cópia e eu já garantir a minha galera Vou mostrar aqui pra vocês galera, o negócio aqui tá incrível galera Lembrando que galera, que isso aqui não é a versão final Isso aqui eu acredito que eles vão mudar alguma coisa na capa ou outra, beleza? O negócio tá realmente muito top galera, muito top Olha aqui atrás, aqui atrás mostra a história né Nicolau Souza é um jovem sonhador de uma pequena humilde comunidade Querido pelos seus vizinhos e amigo Nicolau Souza é um jovem sonhador de uma pequena humilde comunidade Querido pelos seus vizinhos e amigos Nicolau sempre demonstrou uma pessoa trabalhadora e de uma boa índole, beleza? Aí aqui tem algumas fotos, ilustrativa, nossa os gráficos tá diferente né galera, bem diferente E aqui vem algumas informações né, vai tá disponível em 4K, Beta Games Group Aqui é o Bat que ficou responsável né, eu não sei como é que funciona a burocracia De como é que tipo, eu quero hospedar, eu não sei se chama hospedar o meu jogo na Xbox Acho que deve ter muita coisa por trás, muito mais complexa que colocar disponível na plataforma do PC Eu acredito que seja bem mais difícil, beleza? Então abrindo aqui galera, a gente pode ver que a gente tem um cartãozinho né Que é a Xbox One, complemento de jogo Oxi, como assim? Galera, eu acredito que seja algum, alguma DLC, alguma roupa, não sei Aí aqui tá a informação, código para download no verso Aqui tá a foto do Nicolau, eu não vou virar aqui porque senão vai mostrar o código né E esse código eu que vou resgatar porque eu ainda não resgatei, beleza? E também galera, o CD galera, o CD ficou incrivelmente top Mas eu acredito que não vai ser essa a versão final, saiba Saca? Eu acho que não é a versão final ainda, eles vão mudar alguma coisa ali Beleza? Lembrando que isso aqui é só o conceito galera Nossa, tá maravilhoso galera, olha isso Mano, orgulho do Brasil A Betas Game Group vem representando aí A indústria de jogos brasileiro vem representando muito bem Vocês estão de parabéns Betas Game Group E bora dar uma jogada nisso aqui né Bora lá Então galera, a gente vamos testar aqui o 171 galera Então bora lá, o Xbox já tá ligado E como aqui eu já mostrei pra vocês aqui o CD, beleza? Tudo bonitinho, tem isso aqui, né? Isso aqui tá tão liso que tá caindo toda hora Olha isso aqui galera, impressionante Eu já testei né galera Mas eu vou testar aqui na presença de vocês, beleza? Olha essa coisa aqui eu acho muito bonita Xbox One, tá vendo galera? É muito bonito Então bora lá Só esperar aí Bora ver como é que tá o jogo aí no Xbox Lembrando que é uma versão alfa, pré-alfa, beleza? E galera, olha aí ó 171, todos os direitos reservados Abertas Game Group Todas as máscaras Ah, não deu tempo, beleza? Galera, a imagem pra vocês vão ficar um pouco roxa, beleza? Porque é uma televisão Acho que ela tá com um defeito, eu não sei Meu Deus do céu Incrível galera, incrível, incrível Meu Deus do céu Tamo jogando 171 galera Meu Deus do céu Então, então galera Já estamos aqui no jogo, beleza? Como vocês podem ver ali ó A versão pré-alfa Eu tava mexendo lá na skin, beleza? Eu acabei aqui de De resgatar aqui o código, beleza? Tô aqui o controle, beleza? Galera, eu resgatei já o código E eu ganhei essa skin aí que tá aí galera Muito show de bola galera Bora dar um Bora dar um pião aqui O jogo não faz muita diferença nos gráficos Porque é uma versão pré-alfa, pré-Xbox, beleza? É... Poucas pessoas terão acesso a esse 171, sabe? Antes do lançamento Foi um privilégio demais galera Tô curtindo demais galera O jogo foi muito além De tudo que... Outras pessoas pensam, né? Pensavam, né? Porque eu já sabia que esse jogo Ia estourar de qualquer forma O jogo era muito bom Vamos trocar o tiro aqui com a polícia Eita! Já matou a polícia Caraca, eles nem censuraram Ainda fala palavrão aqui na Xbox Olha aqui galera Incrível Galera, eu já tô ansioso Pra versão final desse jogo galera Vai ser muito top galera Muito, muito top E é isso galera Jogando 171 no Xbox galera Eita! Eu acredito que... Eu acredito que não foi só eu Que recebi essa cópia, hein? Ainda não tá 100% otimizada, né? Como vocês... Vocês podem ver Eita, eita! Eita, pera Vou me entregar aqui Isso aqui não é nem pra gravar gameplay Mas se tiver muito like Eu gravo gameplay jogando na Xbox Beleza? Perdi, perdi Ah! Vai logo o fio da mão Chamou ele invencível Não puxa Eita galera, morre, mano Galera, se vocês gostaram Deixa aquele seu like E se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos E... Fui! E até a próxima! E até a próxima!